Mas, afinal de contas, o que é moda? Vamos conversar com o pessoal do Encontro Nacional de Pesquisa em Moda em busca de uma resposta. Olá, pessoal! Eu sou a professora Dorivalda, coordenadora do curso de Design de Moda da UFG e estou aqui para falar para vocês sobre o evento Empe Moda. Vamos lá? Bom, nesse evento é o Encontro Nacional de Pesquisa em Moda. Nós discutimos, o tema desse ano é transdisciplinaridade e todo tipo de pesquisa relacionada à moda e ao design, inclusive às artes. A gente pode dizer que moda é uma prática de existência. É o modo como você interpreta o mundo e você coloca como suporte da sua roupa. Nossas escolhas são culturais e estão refletidas no nosso corpo, né? Porque moda não é só a roupa, é todo a indumentária. Então, é uma tatuagem, é um acessório, é um colar, é um corte de cabelo, é uma cor que você escolhe ou não escolhe. Então, tudo isso é posicionamento cultural. O que a gente veste diz um pouco o que cada pessoa é ou como ela está naquele momento, né? Naquele estado de espírito, da forma como ela acordou, como ela tem vontade de ser entendida ou de ser vista ou de ser aceita num grupo, né? Aí eu acho que também depende um pouco do perfil ou da maturidade, né? Da personalidade, do desenvolvimento, do estilo e das vontades que essas pessoas têm. Então, o que a gente faz aqui é mostrar essas nuances, né? O conteúdo simbólico dessa prática de vestir e o que isso representa, como é que isso é absorvido na sociedade, como é que isso é interpretado pela cultura, né? É um momento que você pode discutir gênero, você pode discutir alguns tipos de proposições políticas, por exemplo, discutir questões ecológicas. Então, a roupa sendo o suporte do corpo, ela acaba dando essa possibilidade de trazer outros diálogos, né? De uma maneira até mais suave do que outros campos de saberes. Hoje, existe muita liberdade na forma de vestir. As pessoas criam seus próprios contextos, suas próprias roupas até. Rosa para mulher, azul para homem. Não existe esses padrões mais, né? Então, assim, as pessoas se vestem de acordo com o que estão sentindo. A CIDADE NO BRASIL